E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha build da Umbra. Eu sei que esse set já saiu faz bastante tempo, mas só agora que eu tô conseguindo fazer o vídeo. E foi nos últimos dois meses, mais ou menos, que eu cheguei numa build que eu gostei. Eu achei legal que o meu irmão, que fica jogando comigo lendária toda hora aí, que de vez em quando aparece vídeo no canal. Eu e ele chegamos na mesma build, literalmente a mesma build, as mesmas peças. E não foi porque um olhou do outro, foi porque a gente chegou na mesma conclusão. Então, a gente acabou fazendo uma Umbra que tem um pouquinho de defesa com escudo, para que a gente tenha bastante dano, mas que a gente não morra tão rápido. A ideia dessa build é sair da cobertura pra causar muito dano, e entrar em cobertura pra se curar. Então, é uma das builds que dá mais dano no jogo todo, o dano é extremamente alto. E ela te cura muito rápido, muito rápido. Só que requer que você pratique bastante, que você fique habituado com a regeneração dela, habituado com o dano dela, pra que você não fique morrendo toda hora. Então, não é uma build fácil de usar. Mas, se você consegue utilizar ela direitinho, ela é extremamente forte. Mas, se você consegue usar ela direitinho, ela é extremamente forte. Mas, se você consegue usar ela direitinho, ela é extremamente forte. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar, de uma maneira bem simples, como que funciona a Umbra. De maneira geral, gente. Quando você tá fora da cobertura, você dá um danão, porque sua arma tá muito mais rápida. Atira muito rápido. Tá vendo? É isso que acontece quando você tá fora da cobertura. Já quando você tá dentro da cobertura, você se cura. Então, tô lá atirando os inimigos em pé, fuzilando eles, cheio de dano. Tomei um monte de dano dos inimigos, eles me acertaram. Meu Deus, eu tô morrendo. Aí, o que eu faço? Eu pego cobertura. Na hora que eu pego cobertura, eu começo a regenerar minha proteção. Entendeu? Aí, agora que eu regenerei minha proteção, eu levanto de novo e fuzilo os inimigos. Aí, vou fuzilando eles. Aí, meu Deus, eu tô morrendo de novo. Aí, eu pego cobertura e começo a me curar. Então, a dinâmica da build é essa. É você ficar saindo do cover pra fuzilar e entrando no cover pra se curar. É isso que a Umbra faz. E é isso de maneira resumida, como que o talento da Umbra funciona. Quando você tá dentro da cobertura, você vai ganhando acúmulo. Pra que quando você sai da cobertura, você fuzila o inimigo mais rápido. E quando você tá fora da cobertura, você vai ganhando acúmulo aqui embaixo. Pra quando você pegar a cobertura, você se curar. Aí, aqui no caso, eu estou com o buff no máximo de fora da cobertura. Pra que eu atire mais rápido. Beleza. Enquanto eu tô fora, o meu outro buff cresce. Que é o buff de me curar. E o buff atual, que é o buff de atirar rápido, vai descendo. Ele vai diminuindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, eu vou me machucar aqui de novo. Pra simular como se eu estivesse numa missão. Tô aqui fuzilando. O meu buff de fuzilar os inimigos tá só piorando. Vai só descendo. E o outro aqui tá preparado pra me curar. Na hora que eu pego cobertura, o buff de cura vai reduzindo. Porque tá me curando. E o buff de atirar fora da cobertura vai crescendo. Agora que cresceu, posso atirar rápido de novo. Então, é mais ou menos essa é a ideia da build. É você ficar entrando no cover. E saindo do cover. Quando você tá fora, você fuzila os inimigos com bastante dano. E quando você tá dentro da cobertura, você se cura. Tá, e como que tá a build exatamente? Eu gosto de utilizar a mochila e o colete. Porque eles melhoram esses acúmulos que você vê aqui embaixo. Você consegue acumular mais e mais rápido. Entendeu? Então, não só você tem mais acúmulo. Como você ganha um acúmulo mais rápido. Então, eu não consegui usar essa build sem o colete e sem a mochila. Porque os acúmulos ficam muito fracos. Mas beleza. O que que essa build, Umbra, me dá também? Ela me dá 15% de chance crítico. Pra eu poder ter um crítico na build. E me dá 30% de velocidade de recarga. Por que que é 30% de velocidade de recarga? Porque quando você tá fora da cobertura, você vai atirar muito rápido. Se você ficar muito tempo carregando, Atrapalha no seu dano. Então, é por isso que você tem uma recarga rápida. Para que você possa ficar mais tempo atirando aqui. E aproveitar os buffs de tiro. A gente atira tão rápido com essa build. Mas tão rápido. Que é um dano surreal. Pra quem não sabe, se você aumentar em 10% a sua velocidade de tiro. Significa que você aumentou o seu dano em 10%. Você amplificou o seu dano em 10%. Entendeu? E aqui, você ganha muita velocidade. Se não me engano, você ganha 30% de velocidade de tiro a mais. É isso mesmo. Se você tiver com o buff no máximo. Você tá com 30% a mais de velocidade de dano. Isso significa que é 30% de amplificação de dano. Seu dano aumentou em 30%. E aí, esse número vai descendo aos pouquinhos, né? Por segundo. Além disso, você também ganha dano crítico. E isso chega a 100% de dano crítico. É simplesmente estúpido. Já morreu. Caramba, esse trem dá muito dano. Que absurdo que foi isso, velho. Os caras só morreram. Então, como vocês podem ver aqui. Vamos acertar um dano crítico. Na cabeça. Olha lá. 491. Na hora que eu sair da cobertura, eu ganho 100% de dano crítico. Que foi 643, ó. Então, eu vou de 491 de dano crítico nessa build aqui pra 643. E eu atiro muito mais rápido. E todas as peças dela é dano crítico e chance. Pra eu chegar em 60% de chance e o máximo de dano crítico que eu puder. Aí, as outras duas peças são arcabuz. Por quê? Porque as duas peças arcabuz estão com proteção balística. Então, meu escudo tá tier 2. Só que duas peças arcabuz, eu ganho um bônus de tier de habilidade, ó. Então, meu escudo vai pro tier 3. Aguenta uma porrada aí mediana. Mas aguenta. Eu não morro tão instantaneamente. Por quê, gente? Porque quando eu saio de cobertura, na lendária, gente, você morre muito rápido. Então, eu pego o escudo pro meu escudo tomar dano. Meu corpo tomar dano também. E depois que eu tomar dano, eu corro de volta pro coven e me curo. E depois que eu passo a passo a passo a passo a passo a passo. Então, por isso que eu tô com 3 tiers de habilidade nessa build. Para que meu escudo consiga aguentar dano. Além disso, o bom de ter mais proteção é que na hora que eu regenerar minha proteção, eu tô regenerando mais, né? Minha outra habilidade é a isca. Porque eu gosto de distrair os inimigos para que eles não fiquem só atirando em mim. Além disso, a minha arma que eu tô usando é a Manico. Que é uma AK nomeada. E a AK é arma de dano a longo prazo. É uma arma que você fica muito tempo atirando. Quando você utiliza builds como a Umbra, que te faz atirar mais rápido, eu gosto de usar a arma de dano a longo prazo. Porque você tá pegando uma arma que fica muito tempo atirando e gasta menos tempo atirando. Entendeu? Você pega uma arma que foi feita para ficar, tipo, 10 segundos atirando e reduz para, tipo, 7 segundos atirando. Então, pegar a arma lenta e tornar ela rápida é muito bom. Porque a arma lenta, ela é balanceada. Os desenvolvedores balancearam o dano dela para ela ser lenta. Então, ela é feita para... Se você ficar 1 minuto atirando com a arma lenta e 1 minuto atirando com a arma rápida, a arma lenta ganha. Porque ela é feita para ter dano a longo prazo. Então, a gente tá pegando essas armas lentas, que foram feitas pelos desenvolvedores para ter dano a longo prazo. E a gente tá deixando elas rápidas. Então, elas ficam muito fortes. É por isso que a exótica tagarela é numa submetralhadora de dano lento. Ela é a longo prazo, né? Então, essa submetralhadora tagarela, que é a mesma do guarda da Emily, ou que é a P90, que é essa aqui, a tagarela, é uma submetralhadora de dano a longo prazo. E o talento da tagarela é fazer ela atirar mais rápido. Entendeu? Então, pegar armas lentas e torná-las rápidas dá um dano muito alto. Então, por isso que eu tô usando esse riff de assalto. Que ele é um riff de dano a longo prazo e ele fica mais rápido por causa da Umbra. E o nomeado vem com transbordante perfeito. Após você carregar duas vezes a sua arma com o pente zerado, ele dobra a capacidade do seu pente. Então, olha só como é que essa arma é poderosa. Então, eu tô com 51 de bala. Aí eu vou fuzilar. Nota que ali na minha arma, na esquerda, tá o número 0. Aí quando eu termino de carregar, foi pro número 1. E eu continuo com 50 de bala. Beleza. Agora eu vou gastar meu pente todo de novo. Pronto, ó. Agora eu ativei o talento e dobrei o pente. Foi pra 80. Ele dobra do pente base da sua arma. Então, eu tô com 80 balas. Aí olha só que legal. Eu fico um tempão atirando sem precisar de carregar. E aí eu carrego uma vez. Tô só com 50. E a próxima recarga já é dobrada de novo. Olha lá. Tá vendo? Então, basicamente, um pente eu tenho o dobro. E o outro pente eu tenho a quantidade original. A minha segunda arma é a Doce Sonhos. Só pra eu matar os inimigos instantaneamente, que não são elites. Mas você pode colocar uma outra. Então, assim, eu recomendo que você pegue uma arma de dano a longo prazo. Como a AK. Mas pode ser uma metralhadora leve também. Só que metralhadora leve não funciona com o escudo. Então, tem que tomar cuidado com a metralhadora leve. Mas, assim, gente. Quase que qualquer arma fica bom. Você pode usar metralhadora e tal. Shotgun. O problema... Shotgun é um pouco mais complicado, né? Mas o problema é que essa build, a parte defensiva dela, é a distância. Se eu ficar colado nos inimigos, eu morro muito rápido. Mas quando eu tô distante, eu tomo menos dano, eu consigo ficar me curando, quando eu pego cobertura e tal. E continuar fuzilando os inimigos. Se você quiser ficar mais próximo, aí você vai ter que colocar mais defesa na build. Eu não sei se vai valer a pena. Eu acho que não vale. Eu tentei utilizar essa build toda vermelha durante muito tempo. Na heroica, eu consegui usar. Eu matava todo mundo instantâneo. É muito forte. É completamente roubado. Beleza. Mas na lendária, eu não consegui. Na lendária, eu só morria. Só morria. Aí, eu cheguei nessa build aqui. Que eu comentei na introdução do vídeo. Que o meu irmão também. A gente tem, literalmente, a mesma build. Só que eu acho que ele tem algum azul extra na build aí. Que ele gosta um pouco mais de defesa do que eu. Mas a gente chegou na mesma build. E isso é legal, porque, tipo... Isso foi depois de muito teste. E até na lendária, essa build dá muito dano. Mesmo eu com dois azuis na build. E olha só, gente. Eu poderia estar com, por exemplo, Com a máscara do coiote, que ia me dar mais dano crítico. Eu poderia estar com GS. Eu poderia estar com alguma coisa que me dá dano. Mas eu não estou. Eu estou com duas peças defensivas. Que me dá aceleração de habilidade, tir de habilidade. E proteção balística nessas armas. Então, eu estou com bastante. Perda de dano. E mesmo assim, na lendária, é um dano muito alto. Então, essa foi a versão da build que eu criei. É uma versão que tem que ficar mais distante um pouco dos inimigos. Porque você morre rápido. Mesmo com essa regeneração muito forte, que vem da Umbra. Você pode morrer rápido. Não é o suficiente para você aguentar os inimigos na lendária. Então, você tem que ficar de longe com o seu escudo. Pegando o cover, saindo do cover. Pegando o cover, saindo do cover. Usando essa dinâmica. Usando esse talento da build. Para que você possa, tipo, sobre ficar vivo. E causar um dano muito alto. E é interessante, no ápice. No boss final. Que os hunter, eles ficam bloqueando suas habilidades. E você não tem cura direito. Você não consegue ficar recuperando sua vida direito lá. Mas com o Umbra, você consegue. Porque você pega a cobertura e se cura todo. Então, meio que tudo acontece em uma situação diferente. Que você está jogando esse jogo. Sei lá. Você está em uma situação ferrada. Você tem a oportunidade de pegar a cobertura e começar a se curar muito. Mas é isso aí, galera. A build ficou desse jeito. Eu acho ela muito boa. O dano é extremamente absurdo de alto. E ela se defende muito bem. Valeu. Falou. O dano é extremamente absurdo de alto.